O baile tava uva, dó um ar no palco, é, eu me envolvendo como a outra gata Você chegou meio minha dona, eu estilo cachorro, e olhou assim como quem diz ó, tá a pata Mas folheira em pit, o garoto é sacanagem, e se tu vem pro meu carinho saca nossa casada Me disse que tem pedigree, mas me mora e me arranha, impossível de adestrar esse amor vira lata Vai ser nós contra o mundo sempre, contra toda caretice de mãos dadas É aquilo adiante que o trono é seu, se lembrei, tá na pele